e você tem essas moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 neste vídeo irei apresentar para todos os valores atualizados para o ano 2024 no catálogo e também as negociações praticada por colecionadores nas redes sociais Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção aqui nós temos peças todas no estado de conservação de MVC você que chegou agora nesse conteúdo creio que você tem essas moedas guardadas em casa caso você não tem você se interessa em saber os valores tanto no catálogo quanto nas negociações praticadas nas redes sociais você tem essas peças e quer negociar temos o nosso contato do WhatsApp aqui na descrição compramos avaliamos e revendemos moedas mas você se tornou uma pessoa que quer colecionar quer deixar suas coleções mais organizadas temos vários links de acessórios numismáticos todos aqui na descrição aqui nós temos uma modalidade da paraolimpíada essa moeda que sofreu um apelido muito conhecido como perna de pau pelo fato dos dois atletas representativos na imagem desta moeda está com as pernas amputadas e aqui não é perna de pau esse design aqui é representativo da perna que é feita em metais muito nobres e a resistência ela é muito maior do que a perna comum de uma pessoa é por esse motivo que essas pessoas que têm deficiência foram colocadas junto em um leque só por esse motivo nós temos a paraolimpíada para reservar essas pessoas para não ter nem a vantagem e também a desvantagem de uma pessoa comum sem nenhuma deficiência física e é uma peça muito incrível e você pode estar conseguindo essa moeda aqui com um erro no momento da cunhagem são peças que têm valores bem mais considerados aqui nós temos uma característica importante para você ficar atento muitas das pessoas acham que aqui é um defeito mas aqui não é um defeito é o pedaço da perna que é a parte do outro atleta que fica logo atrás não é um erro de cunhagem pode pegar todas as suas moedas da paraolimpíada e você vai ver que o atletismo paraolímpico vai ter este detalhe caso não tenha este detalhe aqui é desgaste de cunho quando giramos ela no alinhamento padrão moeda giramos ela de cima para baixo aqui nós temos a rotação de cunho normal é uma peça sem apresentar nenhum tipo de defeito agora vamos para as moedas dos jogos olímpicos e aqui nós temos uma modalidade e esta modalidade aqui é muito interessante porque muitas das pessoas o confunde na rotação de cunho e essa é uma moeda que você pode estar conseguindo ela no reverso horizontal para a direita é o único erro na rotação de cunho reconhecido é o reverso horizontal para a direita mas caso foi já encontrado reverso horizontal à direita provavelmente temos também no reverso vertido e reverso horizontal para a esquerda e um ponto de referência muito claro é a palavra Rio 2016 e os anéis dos jogos olímpicos caso você opte a dar o giro do anves para o reverso deixou os designs nesta posição fez o giro nesse sentido e os designs saiu desta forma sua peça é uma moeda normal quando ela está no reverso horizontal para a direita tanto faz os dois lados que você girar vai apresentar nesta posição vou simplificar aqui para vocês ver como é que vai ficar caso ela apresente no reverso horizontal à direita a parte do avesso realinhado girou não vai sair desta forma ela vai sair desse jeito e muitas das pessoas o confundem achando que a reverso vertido devido ao atleta estar de cabeça para baixo mas você vai ver que na posição normal o atleta ele já está girado observe só aqui nós temos o golpe fatal na modalidade do judô que é o ipon uma peça significativa com um design muito rico agora vamos para a moeda famosa aqui no Brasil e creio que no mundo inteiro que é a modalidade do futebol essa moeda aqui foi criada uma expectativa muito grande a respeito dela porque no ano 2016 o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro no futebol nos jogos olímpicos sendo que em 2020 também temos o Brasil repetindo uma dose bicampeão na modalidade do futebol nos jogos olímpicos Rio 2016 e as expectativas das pessoas por nós morarmos em um país muito populoso e muitas das pessoas gostam do esporte chamado futebol as pessoas criaram a expectativa de que essa peça aqui seria a mais valorizada mas não está acontecendo isso até o momento temos mais moedas de jogos olímpicos que tem valores mais significativos do que esta daqui sem apresentar nenhum erro aqui nós temos os dois atletas ponto de referência nos dá a palavra Rio 2016 eu descei junto com os anéis mas aqui os atletas ainda nós temos uma base girou saiu dessa forma normal nunca presenciei nenhuma dela no reverso horizontal a direita e a esquerda nem no reverso vertido mas pode ser que existe exemplares com a rotação de cunho agora a última peça é uma modalidade que aqui no Brasil esse esporte também ele é muito popular é o segundo mais popular ficando atrás apenas do futebol que é a moeda do vôleibol e aqui nós temos um design significativo o ângulo dessa peça aqui para você girar vai ter que ser a palavra Rio 2016 junto com os anéis porque aqui o atleta ele está numa forma que está tentando fazer o saque a bola está erguida e ele vai fazer o saque é por esse motivo que ele fica de forma inclinada e aqui o ponto de referência é ficar nesta posição caso você queira encontrar o ângulo no atleta às vezes você pode até pegar o jeito mas vai ser difícil por isso que muitas das pessoas quando giram giram do reverso para o avesso mas aqui como nós temos dois pontos de referência os anéis e a palavra Rio 2016 faço giro nesse sentido saiu dessa forma peça comum não temos nenhum tipo de defeito nessas quatro moedas apresentadas então vamos conferir quais são os valores que o catálogo nos sugere para essas modalidades e as negociações praticadas nas redes sociais aqui nós temos o último lot sendo que essas quatro moedas da parte de cima que fomos apresentados no vídeo anterior e aqui nós temos as moedas judô atletismo para o olímpico aqui errou é o que o atletismo ele é para o olímpico e não olímpico temos aqui dois atletas com a perna amputada temos aqui escrito na parte superior onde está a moeda você vê que é para o olímpico e aqui teve um erro no momento da gravação voleibol e futebol quantidade de produção 20 milhões cada modalidade e aqui nós temos os valores para MBC 2 reais soberba 3 flor de cunho 5 reais podemos avaliar o preço que o catálogo nos sugere para essas quatro modalidades todas em MBC 2 reais soberba 3 flor de cunho 5 reais os valores praticados por colecionador essas moedas dependem da região tem dificuldade você vai estar encontrando uma modalidade pode ser que na sua região tenha um que vale mais do que a outra mas a média comercializada entre os colecionadores fica entre 2 a 5 reais cada modalidade flor de cunho que é aquela que não circulou de 10 a 20 reais e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados cheguei você em primeira mão fique com Deus um forte abraço e até a próxima e até a próxima